Tem gente que não gosta Você vive desfazendo lá do brega Será que você não tem coração? No brega estou entre apaixonado Querendo alguém para me tirar da solidão Uma noite eu dei uma volta lá no brega Veja que surpresa meu irmão Estava sentado em uma mesa Um amigo que é metida cidadão Então eu perguntei para o amigo Se estás aqui quero saber qual a razão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Tem gente que não gosta lá do brega É no brega que está a solidão No brega entra preso e entra branco No brega entra pobre e barão Você vive desfazendo lá do brega Será que você não tem coração? No brega estou entre apaixonado Querendo alguém para me tirar da solidão Uma noite eu dei uma volta lá no brega Veja que surpresa meu irmão Estava sentado em uma mesa Um amigo que é metida cidadão Então eu perguntei para o amigo Se estás aqui quero saber qual a razão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Então ele me respondeu Estou aqui para esquecer a solidão Estou aqui para esquecer a solidão